Olá empreendedores, tudo bom? Queria te fazer uma pergunta. Quanto que você vai faturar em 2017? Já fez o planejamento? Eu vejo muitos empreendedores que começam o ano sem saber o que vai faturar, quanto ele quer crescer a sua empresa e é extremamente necessário você fazer um planejamento para que você possa ter um resultado. Você precisa saber onde você quer chegar para você direcionar seus esforços, colocar o pé no acelerador e você poder chegar onde você planejou. Mas vamos lá. Então a gente sabe que a gente vai passar um ano de 2017 realmente ainda de grandes desafios, mas você precisa faturar e você precisa crescer. Uma dica que eu quero te dar é assim. Primeiro, lógico, você projeta o teu crescimento financeiro, o crescimento do teu faturamento, todos têm que crescer. Mesmo na crise, você tem que buscar condições de crescimento. Então você vai lá, você vai projetar o teu crescimento, você vai projetar o teu faturamento e vê se a tua lucratividade vai acompanhar. Porque tem muitas pessoas que quando aumentam o faturamento diminui a lucratividade. Isso aí não é legal. Ou seja, não adianta eu faturar mais, ter um grande faturamento e diminuir a minha lucratividade. Eu preciso crescer o faturamento e crescer junto essa lucratividade. E para isso, você precisa fazer uma análise um pouco mais profunda dos seus custos, da sua margem de contribuição, ou seja, dos seus produtos e serviços que hoje você tem aí no teu portfólio, que você vê que realmente são lucrativos. Então, como você consegue ampliar esses serviços que são lucrativos? Como você consegue ampliar o teu público-alvo? Como que você consegue atingir? Então, de repente, você precisa investir um pouco mais no marketing, investir um pouco mais em publicidade, investir um pouco mais em fazer as pessoas conhecerem os seus produtos. E, Altair, como é que eu faço isso? Você tem várias maneiras que custam muito pouco, ou seja, fazer um vídeo no YouTube, você pode colocar uma propaganda no Facebook e patrocinar essa propaganda também no Facebook para que você possa alcançar um público-alvo específico aí para o teu negócio, mas você precisa fazer algo. Não dá para ficar parado. Tem muitos empreendedores que param e ficam esperando os clientes fazerem indicação, aquele antigo boca-a-boca, e a gente sabe que isso é muito lento. Se você quer uma projeção, quer um aumento, uma projeção de faturamento para 2017, você tem que investir o teu tempo e tem que investir muita coisa aí para que você possa ter bastante sucesso, tá bom? Então, fica a dica no vídeo de hoje. Vejo você amanhã em mais um vídeo para ajudar empreendedores em todo o Brasil. Eu sou o Altair Alves. Um grande abraço.